Olha, Manhã Sul está no alerta amarelo, o que significa perigo potencial para chuvas intensas. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ele que diz isso aí. Já conforme o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, não se descarta a ocorrência de deslizamentos devido à chuva acumulada nos últimos dias e à previsão de continuidade. A Defesa Civil usou as redes sociais para dar o recado. A instituição orienta a população que se mantenha atenta por conta da continuidade das chuvas nos próximos dias, o que pode ocasionar deslizamentos de encostas e inundações de áreas mais baixas próximas ao rio. Em caso de emergência, acione o Bombeiros 193 e receba alertas da Defesa Civil. Está aí no 4199, né? SMS aí, né? Envia o CEP através da mensagem de texto. Ah, mas como é que eu faço? Olha o número da mensagem de texto lá, SMS, né? Ainda tem isso, né? E manda lá para 4199 o seu CEP, que aí a turma já identifica através do Global Position System, que é o GPS. Tchau, tchau.